Olá, elas acessam. O Ministério da Justiça e Segurança Pública realizou hoje em Brasília uma roda de conversa sobre o enfrentamento à violência de gênero. O evento homenageou a farmacêutica Maria da Penha, cuja história de superação após ser agredida pelo marido deu origem à lei que leva o seu nome. Também foi lançada uma edição especial da revista em quadrinhos da Turma da Tina, abordando o tema violência doméstica e familiar contra mulheres. Mulheres na política. Criar estratégias para ampliar a representação feminina em todas as esferas da gestão pública foi o objetivo de um encontro realizado em Brasília. Nele, ministras, prefeitas, vereadoras e outras representantes de todo o Brasil debateram políticas públicas de combate ao machismo, ao feminicídio, à promoção da justiça social e equidade de gênero. Educação de qualidade. O número de bolsas de formação dos professores da educação básica será ampliado em mais 50%. O Ministério da Educação anunciou mais 31 mil bolsas de formação de iniciação à docência e residência pedagógica em 2023 e outras 100 mil em 2024. E o .gov de hoje fica por aqui. Acompanhe o nosso trabalho também nas redes sociais.